Eu tenho teorias individuais dessas semanas e não tenho nada a ver com liderança. Olha, que legal, Bíblia. Eu já estava chamando de vida. Parabéns. É, eu aprendi aqui. Que bom. Naquela performance que eu tinha te falado, dos seis encontros, das três mil, vende duas, três e meio para oito encontros. Só que não tem nada a ver com liderança. Caramba, você vendeu, peraí, deixa eu ver. Você vendeu três, aqui eu sou meio lento, peraí, três editorias de quanto? Treze e meio, oito encontros. Treze e meio, oito encontros. Caramba, e quanto você fatorou, Jo? Na verdade, são três de três e meio. Já deu dez aqueles que a gente nem começou a rodar nada. Aê, eu era meio, que massa, que massa, cara. É, porque assim, né?